A CIDADE NO BRASIL 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 És o mais velho, já percebi Tua vida foi uma corrida A vida passou por ti E tu passaste para a vida A vida é como uma promessa Há que notar a diferença É que é ela que passa mais de presa E aquilo que a gente pensa Numa vida de desenganos A vida os anos nos trazem Dizem que nós fazemos anos Mas usa-nos é que nos faça Para um pouco para pensar Tivemos direito a nascer Todos sabem respirar Nem todos sabem viver Outro facto vou referir Porque eu já ouvi dizer Que quem não vive para servir Também não serve para viver Para isso há uma recompensa Que não seca a raiz Porque há quem diz Porque eu minto Porque sinto o que canto E porque canto o que sinto Há quem gosta de caminhar Nesta terra prometida Mas às vezes não sabe dar Qual é o valor da vida Nasceste, foste poeta Mas se olharmos a estrada da vida Já estás mais perto da meta Já estás mais perto da meta E eu na linha de partida Viva as tuas primaveras Faz da vida uma leitura Faz da vida uma leitura E diz-me o que é que esperas Da tua vida futura Queria ter um futuro certo Queria cantar Queria viver Mas o futuro é um livro aberto E me enganho E me enganho Porto e Colega Responde e pensa Sou antigo És moderno Para ti qual é A diferença Entre o céu e o inferno A ti te tiro o chapéu És antigo Eu sou moderno Dizem que morremos E vamos para o céu E que vivemos No inferno Eu não vi Para armar guerra Juro pela salva Juro pela salva Salva aqui Mas se o inferno Não é na terra Eu estou ao perdo Tantas guerras Tantos pecados E tantos passos tortos E tantos refugiados A da aranha De aranha A costa mortos A da aranha A da aranha Tira o poema A tua trova São dos poemas reais Mas ao de sermos a convite Nós somos nomes iguais Mas é preciso que o homem quisesse Fazer aqui o que é preciso Talvez na terra não houvesse Tanta fome, tanto juízo E o homem esse fizesse Da terra o paraíso Só crieguei na ansiência dos Neste mundo por aí além Houve alguém pregado na cruz O filho da virgem mãe Não vês que matarão Jesus E ele não fez mal para ninguém Mas repara na diferença Ó João, amigo meu Há quem não siga essa crença Há quem seja réu e ateu E há tanta gente que pensa Que esse mundo é seu Não sei se quem pensa Não quero ser descortês Quero paz, não quero guerra Neste turrão português Dizem que se Jesus voltasse à terra Que o matava um poder Em esse bem pensar que eu esboço Numa tão triste e maja Mas de outra forma eu posso Pensar ao longo da viagem Que este mundo não é nosso Estamos aqui de passagem Posso-vos dizer aqui Se queres ser um bom cristão Aprendo o que eu aprendi Escuta a voz do coração E vê se queires para ti O que queres para o teu irmão Quero o mesmo para o meu irmão Ao longo da minha vida Sabem bem os que aqui estão Que há um ditado com medida Feliz de quem estende a mão A outra mão estendida Que há suspiros e dais Foi assim que eu já ouvi Se não caíste Estes meus cães Já acordeste eu Já acordei Por favor respeite Tens seus pais Para te respeitar Erei a ti Há pensamentos desleais Há tanta mente atrasada Há ações que são fatais Ao percorrermos esta estrada Quem não respeita seus pais Não é homem nem é nada Há caminho e há estrada Quem às vezes não é bela Às vezes está empoeirada Que até entra pela janela Porque a vida é feita de nada Mas nós somos filhos dela Pela vida tu cantaste Com poesia verdadeira Pela vida tu cantaste À volta da terra inteira Pela vida orgulhaste A nossa ilha terceira Já sou velho Já fui novo Mas continuo No entanto Já tô mais frágil Do que louco Pai filho e Espírito Santo O sol Eu sou Eu sou Filho do povo E em pró-po Vou cantando Estás velho já Foste rapaz Mas as primaveras completas Na vida foste audaz Tiveste cantigas concretas Foste és e sempre serás O poeta dos poetas Qualquer dia vou desistir Já me falta altivites Às vezes choro a rio E já foi mais que uma vez Mas no dia que eu partilho Levo saudades de vocês Da idade já te queixas Já não és um rapaz novo Mas ainda não te desleixas És um cantador que eu ouvo Levas saudades e deixas Saudades no meio do povo Às vezes a gente desleixa Sem a missão estar cumprida Eu sei que o mais velho se queixa Da mocida, da cordida Mas a vida não nos deixa A gente é que deixa a vida A vida é uma corrida E lembranto a tua qualidade Tanta lágrima vai ser caída Lembranto a tua amizade Porque amor te mata a vida Mas não mata a saudade Eu ainda não parei Tenço a queda segundo Mas também já naveguei Nas vagas do mar profundo E quantas vezes já chorei Pelas injustiças do mundo Quantas vezes que cantaste Com vontade de não cantar Quantas vezes que cantaste Sem vontade de andar E quantas vezes cantaste Com vontade de chorar Com vontade de chorar Adeus, homens laureados Rapazes e raparigas Que mereciam ser broados Com coroas de louras e espigas Que Deus perdoe nossos pecados E vocês as nossas cantigas Que Deus já gente perdoe Como eu acho, como aches Que a sua graça for Sobre quem veste bons trajes E que só mim e quem ela pensou A linda fila das marches Quem a bondade carrega Ousa de tal sensatez Porque a verdade não se nega Vou dizer isto outra vez Quando abraçar o meu colega Estou abraçando vocês Peço palmas ao retornado Estudir o ismo e vitória Pelo presente, pelo passado Este homem é uma glória Que tem o nome gravado Nas páginas da nossa história Por favor, não façam assim O povo honesto e cortês Vamos a chegar ao fim Não houve aqui estupidez Se houver aqui palmas para mim Só para ele e para vocês Palmas são dadas com critérios Palmas para quem o povo adora Palmas para quem o povo adora Palmas aos educadores sérios Que tocam aqui e agora São como cinco mistérios De um terço a Nossa Senhora Está na hora de parar Já sinto a nostalgia Sei que nos vão perdoar Pedir desculpas eu queria De vocês me vou lembrar Com amizade e simpatia Mas nós paramos a abraçar Quem veio a cantoria Aplausos